Bom dia pessoal, hoje a gente vai para a Serra, a gente está aguardando o transporte que nos vai nos levar, e daqui a pouco a gente vai, a gente vai marcando para vocês, vou apresentando para vocês os locais, acho até que está chegando aqui. Já estamos indo para a Serra, e aí de lá eu começo a transmitir para vocês. Obrigado. Aqui já na BR-101, em direção à Serra. Essa região, então vocês vão observando vários pátios de transportadoras, distribuidoras, fornecedores, né, estão nesta região. Uma região que, geograficamente muito bem localizada, desta região conseguimos atender a demanda de todos os tipos de transportes para deslocamento de mercadorias. Aqui temos acesso às BR-101-262, temos acesso ao transporte marítimo, temos acesso ao transporte ferroviário e temos também acesso ao transporte aéreo. Então, estamos numa região para logística de transporte muito bem localizado, por isso, esse grande número de empresas distribuidoras, transportadoras, estão colocando suas filiais nesta região. Para vocês terem ideia de como é importante essa localização geográfica, temos nesta região uma sucursal da Zona Franca de Manaus. Isso quer dizer que produtos que são produzidos na Zona Franca vêm para esta região e daqui eles são distribuídos para o Brasil e mundo afora. Nesta área temos um outro grande elemento da nossa economia, que são as marrias. Tanto à direita ainda, é possível visualizarmos os grandes blocos de mármore e planilho já recortados para transporte. O estado do Espírito Santo é o maior exportador de mármore e planilho do país. São no nosso estado as grandes jazidas de mármore e planilho. Com destaque para a cidade da região de Cachoeiro de Itapemirim, que é onde temos sedes de grandes marmorarias e onde também acontece um grande atento, são as feiras de mármore e planilho. E Cachoeiro de Itapemirim também é a terra de Roberto Carlos, Stênio Garcia, Nara Leão, Luz del Fuego e tantas outras figuras que nasceram na nossa região de Cachoeiro de Itapemirim. Eles foram saindo para o Brasil afora, ganhando fama, nascidos aqui no nosso território, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, que fica ao sul saindo de Vitória. Saindo de Vitória até Cachoeiro são aproximadamente 3 horas e 30, 3 horas e meia de viagem, dependendo de como se encontra a estrada. Mas o tempo médio de viagem é até Cachoeiro de Itapemirim, é esse de 3 a 3 horas e meia de viagem. Um pouco mais lento, porque vamos encontrando no nosso trajeto caminhões. Estes às vezes têm a velocidade um pouco reduzida em função do peso e estamos agora começando a região de subidas. Então, às vezes o nosso tempo de viagem se prolonga um pouquinho em função desses caminhões que vão à nossa frente. Em alguns trechos temos a pista dupla de acesso, onde podemos fazer essas ultrapassagens com a segurança do vida. Quando estes trechos se colocam disponíveis, fazemos essas ultrapassagens. Então, estaremos já já em frente à sede do município de Viana, sede esta que tem uma igreja na parte mais alta do seu centro. E essa igrejinha é a igreja de Nossa Senhora da Conceição. A igreja é a parte mais alta, a igreja fundada em 1815 e teve a sua primeira missa realizada em 1817. E essa nossa igrejinha vai fazer parte da sede que vai se transformar em um município de Viana. Toda essa região fazia parte de uma grande fazenda produtora de cana-de-açúcar. Depois, essa região recebe os primeiros imigrantes europeus, que são os imigrantes vindos da região dos Açores. Isso acontece em meados de 1812. E chegam aqui os primeiros imigrantes europeus vindos da região dos Açores e vão transformar a grande fazenda no que vai ser hoje o município de Viana. E a igrejinha no topo da cidade tem uma curiosidade. São as suas torres. As torres, elas não são idênticas. As torres da nossa igrejinha, de Nossa Senhora da Conceição, não são idênticas. E isso acontece porque uma das torres sofreu um incêndio. Um raio caiu sobre a torre e se enviou a torre. E ela ficou por um bom tempo, sem condições de ser incêndio. Fábrica de celulose. A fíbrea, a atual fíbrea, que já foi chamada também de araduíça do rosa. Então a fíbrea tem as suas ideias da produção de eucalipto e começam a plantar aqui eucalipto na região das montanhas. Essa região é muito rica de águas. Temos cachoeira. Pena nada em alguns dos pontos que faremos paradas até chegarmos ao nosso ponto de visitação, que é a Pedra Azul. Dezesseis famílias luteranas. E aí Dezesseis famílias luteranas. Dezesseis famílias. E aí Dezesseis famílias luteranas. Vamos lá. 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 Obrigado. Obrigada. Vamos lá. Isso é açafrão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. 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 Obrigado. Pessoal, a pedra azul, ela é toda composta de granito, ela é um granito, aquele que a gente vê que a gente usa nas cozinhas, que vai para exportação. A gente vê que vai para exportar, que vai para exportar. A CIDADE NO BRASIL Obrigada. Obrigada. Isso aqui são pesos para parar a porta, para tirar o bar. Obrigada. Obrigada. Pessoal, obrigado por estar acompanhando o canal. Vou encerrando por aqui essa parte do vídeo. E se gostaram, deixem o like. Compartilhem com amigos. Por favor, inscrevam-se no canal. E dê uma força para a gente. Obrigado.